Fala galera, amigos, contigo que fala o Nitro, dessa vez, para ouvir vocês muito divertido de Ride Heroes! Só que dessa vez, eu estou aqui para fazer... Que que é isso daqui? Alô? Alô? Tô já atendi, tá? Aqui? O Gordinho, quem tá falando? É, sou eu, o Guilherme Nitro. Ah, o Gordinho. Ai, o Gordinho, assim... Eu quero fazer um negócio de falar com você. O que? O que? O que você sabe? O Gringo ainda tá indo, tá? Então faz o seguinte... Eu acho que tá dormindo, eu acho, agora. Não me derrape! O Gringo, você vai fazer o seguinte... Você vai tratar esse Gringo o maior possível, porque eu não quero que ele vá embora, porque aí vai fazer uma música especial pra mim. Se você deixar ele embora, eu te transformo no coelho, que não gosta de batata. Meu Deus do céu, você tá me ameaçando. Azul na minha cara. Pelo amor de Deus. Meu Deus do céu, eu tenho que ver o que será que esse Gringo quer, porque... Se ela me transformar nesse coelho aí, eu vou ficar muito triste. Inclusive, hoje eu tô de Tony Stark, eu tô de... Ai, eu tô de ano, esse lugar sem graça, eu vou embora daqui. Não, não, Gringo! Não, vai embora, eu te imploro! A banheira aqui tá sem graça, não tem nada pra fazer. O que eu vou fazer aqui? Não importa, Gringo! Por favor, fica aqui. Eu já tô indo embora. Não, não! Eu te dou o que você quer! O que eu quiser? O que você quiser! Eu sou o Tony Stark, eu sou rico. Ah, então você vai, primeiramente, vai na K-Shop, ali, K-Shop, também, e compra um pack de batata pra mim, um pack, não mais, não menos, tá bom? E eu quero um Joker. Um Joker? Ai, meu Deus do céu, o povo tem que comprar assim. Um Coringa! Ah, Coringa! Ah, peraí, vou pesquisar aqui, peraí, como é que fala o Coringa? O Joker. Ah, tá, o Coringa! Ah, beleza, tudo bem, pode ser. E, rápido, porque senão eu vou embora, tchau. Deixa só meus fãs, eu vou esperar meus fãs aqui, ó, ficar vendo cartas dos meus fãs, na hora que acabar, eu quero minha amadura e meu pack de batata, tá bom? Vale acompanhar aquela lojinha, tchau. Então, tá bom, então, né, se você tá falando, eu vou lá comprar, é agora! Cheguei! Peraí, ah, alô! Ai, meu Deus do céu! Oi, você tá tudo bem? Ah, lembra, gente, um e é, é sim, dois e é, é não, caso você não saiba, é a língua deles, vai! É, 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 quando, é, você tá vendendo batata ainda? Ah, deixa eu perguntar, ó, pra você ter uma noção aqui, ó, o Gui, hum, ele é magro? Ah, é, tá vendo, gente? É, dois e é, não, então, tá vendo? E aí, é, 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 eu queria comprar batata, quantos nhé eu preciso fazer? Eu, eu vou considerar isso um cinco nhé! Eita, não, não sei fazer um nhé assim, não! Você viu? Dá batata pra mim, então! Já apaguei, já! Dá batata pra mim! Opa, brinca... Ué, mas, eu não tenho pé... Ih, lascou! Tomara que ele aceite, não teve que ter um pé aqui, mas tudo bem, vamos lá! Ô, ô, gringo! Você vai entrar aqui, não, vai entrar aqui! Gringo? Sai daqui, eu tô no banheiro! Gringo, você tá no... Mas é que não tem banheiro! Sai daqui agora! Gringo! Eu vou embora, eu vou embora desse lugar, eu tô sobrando... É, cadê minha... Eu não sei que você esteja com a minha abadura, eu não... Não, para, não sei, não sai daqui! Gringo, mas cadê você, eu tô... Eu vou embora! Seu camarim não tá aqui, você não... Cadê você? Não, gringo! Eu vim te dar as batatas que você pediu! Eu vim te dar as batatas, que você pediu! Bora, eu vim te dar as batatas! Não, para, para! Cadê o Joker? Não, eu vou dar batata pra você primeiro! Não, não quero batata não, eu quero o Joker primeiro! Não, não, eu vou dar o Joker, eu prometo! Hoje ainda eu te dou o Joker! Mas primeiro você vai dar o Joker junto com a batata, não quero nem o primeiro, nem o depois! Tudo bem, então, The Joker, eu vou dar o seu Joker aí, o seu Coringa! Vai lá pro seu quarto aí, vai descansar! Coringa! Quando eu te vou começar com o meu patinho, qual é? Tá, vai lá falar que tá o negócio aí! Ah, você é meu fã? Qual é? Ah, bom, obrigado! Qual é? Tá falando com o seu patinho? Qual é? O patinho fala agora! Eu vou quebrar ele! Eu não vou quebrar! Ah, meu Deus do céu, eu não tô aguentando! Esses bichos aí estão muito loucos, pelo amor de Deus! Ai, meu Deus do céu! Eu, eu, eu te mereço! Eu mereço isso, pelo amor de Deus! Ai, gente! Eu vou fazer o seguinte! Eu vou preparar tudo aqui pra gente fazer o Coringa, né? O Coringa, ele tava falando tanto! Porque senão... É Joker! É, é, é Coringa! Então tá, vai, tá, vai! Olha só, vou não parar tudo aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo pra vocês! E eu vou preparar! E eu já volto, pessoal! Então, gente, olha só! Eu acho que tá tudo prontinho pra gente fazer o Coringa! Cadê você? Cadê você, Coringa? Cadê você, Coringa? Você ficou fora? Onde que eu quis botar? Onde que eu quis botar? Coringa! Cadê aqui, Gordin? Eu preciso de alguém pra me aplaudir! Cadê aqui, Gordin? Ô, Gordin! Oi! Vem me aplaudir! Como assim? Está com você patrão aqui que eu segurou a sua mão? Vem me aplaudir, vem! Você vai fazer o quê? Vou cantar, tô com treinamento, eu não consigo inventar esse lugar aqui! Você é muito bom! Vou vergonha de porta, eu não me entrei assim mesmo, e o meu corpo é vergonha! Você quebrou tudo! Não quero apertar aqui! Ô, Gringo! Eu vou quebrar tudo! Pode quebrar, Gringo! É pra você esse lugar aí! Ah, esse lugar de falsa assim clássica, eu tive que cantar aqui, agora eu vou treinar! Vou fazer isso aqui como um negócio de treinamento! Mô, co, co... Aqui pra onde eu cheguei! Vai! Que Deus batido! Tá bom! Ô, Gringo! Essa música é original sua? Eu que vim entrei agora, e eu quero as minhas pelas aplaudes, por favor! Tá, se for sua mesmo! Meus aplausos, muito obrigado! Muito obrigado, tudo bom! Eu ouvi falar que tem uma... Você quer uma música nova pra bruxa? Tu quer dar uma palhinha aí pra nós? Não, isso daí é só um dia especial, sabe? E se eu sempre enxergar esse Coringa agora, eu já já vou embora, porque eu já tô ficando sem o que fazer nesse lugar aqui, entendeu? Tá, tá bom, então! Vamos fazer, então, o Coringa! O Coringa, seu... Tá bom, vai lá? É Joker! Já falei! Joker, então! Se você tá falando que é o Joker! Então, tá bom! Vamos aqui! Ô, Sr. Batata... É, Sr. Batata, Sr. Crevitt! Oi, Nitro! Toma uma batata pro senhor, rapaz! Ah, também que você sabe! Nitro! Uhul! Que que foi, Sra. Crevitt? Adivinha! Ai, toma uma batata pra você! Vai, eu vou embora, eu vou embora, vai! Vocês tão me estocando! Tira as minhas batatas de mim! Porque, pelo amor de Deus! Reclama! Senão peça uma bruxa pra te transformar no coelhinho! Não, não! A bruxa é sua amiga? É a minha amiguinha! Então, tá bom, então! Deixa quieto, deixa quieto! Olha só! Vou fazer aqui! Já fiz a cabeça do Coringa! O Gringo! Olha, agora que eu pensei! Tá faltando flor vermelha! A gente não tem! Eu acho que eu vou ter que ir lá buscar! Mas antes, vamos fazer o resto aqui, então, primeiro! Porque é mais importante! Vamos fazer isso aqui, ó! Vamos fazer a calça do Coringa! Que é o Joker, né? Que ele fala tanto assim! O The Joker! Certo! E aí, vamos fazer a botinha do The Joker! E volta agora o peitoral! Que a gente vai precisar de florzinha! Né, Gui? É! Então, Gui! Vamos lá pra... Ai, ai! Eu tive que controlar! Ai, 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 ai! Ô, Gui! É, parece que o jogo virou, não é mesmo? Por quê? Agora eu voo e você não voa! Ai, agora você virou macho! A minha roupa, o meu perfume, sente aí, sente aí, sente aí, sente aí, sente aí, sente aí! Gente, caso você não saiba, o Gui sempre usa armadura do Homem de Ferro! E eu sempre uso armadura de velocista! E aí, hoje, foi o contrário, gente! Hoje a gente falou assim, vamos virar o contrário hoje! Hoje, pelo menos um dia, tem que ser o contrário, né? Então! No princípio, eu nem vi o que você tava fazendo, eu tava lá trocando de roupa! Eu tava trocando de roupa? Ah, meu Deus do céu! É, eu tive que colocar cintos, sabe? Você tava usando muito essa armadura? Tava larga! Tava chamado de gordo? Eu não, tu te chamas de fofinho! Ah, então tá bem, então! Você conhece o patinho? Patinho? Qual é? Calma, calma! Deixa eu ver, cadê o patinho? Aqui, você é cego, nossa senhora! O Gringo me apresentou a ele! Ele gosta de dinheiro! Dinheiro? É um patinho estranho! Tudo bem! O patinho, você tá vendo com você, rapaz? Tanta mais, então! Eu tenho que falar com ele! Cadê a sua mãe, patinho? O que é isso? Gui! Gui! Tive uma ideia! Eu tô achando que a gente deveria um dia ir atrás da mãe do patinho! Será que ele tá sozinho? Por isso que ele tá aqui? Eu acho, porque ele apareceu aqui do nada! Você tá sozinho? Se for sim, que dá um coé! Coé! Eu acho que se for sim, Gui! Eu acho que se for sim, então, outro dia a gente podia ajudar o nosso amigo! Eu tô com dó! Eu com dó, eu tô morrendo de dó dele, Gui! Eu tô muito louco de dó! Pelo amor de Deus! Coitadinho dele! Imagina você ficar assim com sua mãe, Gui! Tadinho! Eu vou ser a mamãe dele! Vem cá! Vem cá! Ih, você não quer não! Ele me deu uma bicada! Olha só, eu virei o Coringa ou The Joker! Vou lá pra fora! Antes que o gringo ver eu usando a armadura do Coringa, aí eu tô lascado! Porque ele vai falar assim... Ai, não! Ele tá sozinho de um gordinho, então eu não vou usar, não! Aí eu tô lascado! Eu vou embora, eu vou embora! Eu vou pular pra cá! Pular pra cá! Eu vou ficar aqui, eu vou fazer o seguinte! Eu vou ficar aqui, ó! Ficar de olho nele, tá? Tá bom! Fica de olho nesse gringo aí, tá bom? Tá! Ele solta veneno! Tá! E parece que eu tenho uma pistola aqui! Eu posso tirar com ela? Calma! Como é que ela tira? Eu não sei atirar com ela, gente! Eu não sei como é que ela tira! Bem, ele solta um poderzinho de veneno nas pessoas, parece! Eu queria ver se eu encontrava um mob por aqui, mas tá meio complicado! Tá meio complicado! Ele solta a caixas também! Oi, que legal, gente! Pelo amor de Deus! Ô, mulher! Ah, eu gostei, gostei! Já tô gostando desse gringo aqui! Calma! Ele parece que ele atira uma flecha pelo peito! Estranho, Gui! Não é normal muito não, mas tudo bem! Tudo bem! Olha só, vamos testar isso aqui rápido, gente, porque antes que aparece o gringo aqui! Então, nós ficou tudo! Tá! Não, não, gringo! Não vai, não, gringo! Gringo! Não vai, por favor! Fica! Cadê o Nito, meu Deus do céu? Aí, eu vou embora daqui! Tchau pra vocês! Eu adoro esse lugar aqui! Ai, meu Deus do céu! Meu paro, muito bonito! Tô indo embora daqui! Tô indo embora daqui! Tô indo embora daqui! Ô, gringo! Eu não quero saber, não, gordinho! Não quero saber disso, não! Não, gringo! Não vai embora, não! Eu tô indo embora! Pelo amor de Deus, gringo! Fica pra... Ô, gringo! Ah, quer? Olha na minha mão! O que é isso? É o dedo... O que é isso? Então, me pega ele agora! Isso, juro! Ó, ó, as cartas do dedo aqui pra você, ó! Pode ficar tudo, pode ficar tudo pra você! É que é armadura! Meu peco de batata! Toma a armadura do dedo, gringo! Ai, muito obrigado, sabe? Agora eu vou ficar me admirando no espelho, sabe? Porque eu tenho muitos fãs! Postar uma foto do Tumblr! T-T-T-Tomblr! Você sabe o que é uma foto do Tumblr? É o ZQ é Twitter! Você tem Twitter? Não, eu tenho! Com mais de 10 mil seguidores, tá bom? Só 10 mil? Só 10... Só? Você tem o quê? Você tem mil, tá bom? Fica quietinho aí! O Justin Bieber! Ele tem milhões de seguidores! Esse aí é meio invejoso! Ele tem o meu fã também! Ele me enxerga no Twitter também, tá bom? Igual, eu... Ele acabou de fazer uma ligação! E aquela música que eu tava cantando! E eu acabei de vender pra ele! Ah! Ah, então! Tá bom, então! Ô, gringo! Aqui, ó! O seu pack de batata, amigo! Ah, é mesmo! Eu quero um pack certinho! Eu vou dar meu pack! Serve meu pack, pelo menos? Ah, serve pra por enquanto! Mas é, geralmente só! Ô, gringo! Mas não! Eu quero que você canta sua música! Qual música? Hum... Ué, é um sucesso seu! Ah, não vou não! Por quê? Por quê? Porque eu vou pegar minha madura, eu vou testar ela! Só que eu tenho problema! O quê? É o meu jogo fácil! Então, já, já... Ô! Vou fazer outra madura pra mim, tá bom? Ô, gringo! É, tá bom! Você quer testar a bateria lá de fora? Vem cá comigo! Eu sou muito cansado, sabe? Eu só fiz muitas coisas! Já se eu ficar aí fazendo... Eu ir nesses lugares aí, ó! Ainda fazendo, eu ficar andando pra lá e pra cá! Nesse palco de clínica, o cara segurou aí aí, ó! É, de clínica, categoria! O que é, que é, que é, rapaz? Aqui, ó! Tem até uma porta automática, gringo! Entra aí pra você ver! Tô entrando aqui! Mas pra eu entrar no engajamento, você vai deixar aqui embaixo! Vou ter que fazer com o que fosse meus fãs, tá bom? Gritar, criei meu autógrafo, porque eu sou lindo, tá bom? Não, lindo você não é, mas tudo bem, vai! Gringo! Vai, gringo! Pode começar! Gringo lindo! Ah, gringo lindo! Gringo lindo! Gringo beautiful! Vai, pode começar! Ai, muito obrigado! Muito obrigado, meus fãs! Ai, muito obrigado! Muito obrigado pela palhinha! Muito obrigado! Muito obrigado pela sua pausa! Muito obrigado! Agora eu vou pro meus aposentos! Meu Deus do céu, gente! Se vocês acham que esse gringo, ele canta muito bem! Eu quero que vocês falem no comentário! Canta e toca muito bem! Mas, pessoal, olha só! Caso vocês tenham gostado desse vídeo, já sabe! Deixe aí o seu beijão no like! Então, compartilha mais seus amigos! Um grande abraço! Valeu! Falou! E tchau! Fui!